O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Plural, um espaço para discutir temas de grande repercussão da atualidade. E o nosso tema de hoje, há alguns meses, faz parte do dia a dia dos brasileiros. É a reforma da Previdência, uma das primeiras medidas e possivelmente a mais polêmica do governo Temer até aqui. O assunto é motivo de muitas discussões porque trata dos direitos dos brasileiros. E justamente por isso, a reforma da Previdência enfrenta uma resistência por grande parte da população. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio hoje o professor de Direito do Trabalho da UFPR, Sidney Machado, e também professor de Economia da UFPR, José Guilherme Silva Vieira. Professores, primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Plural. Falar de um tema aí que tem tido muita repercussão desde o ano passado. Vamos começar do início. A última reforma da Previdência Pública foi em 2003, ainda no governo Lula. É evidente que uma nova reforma era necessária. Porém, muitos pontos aí trazem uma certa rejeição da população, o que é normal até porque envolve os direitos dos trabalhadores brasileiros. Vamos começar na opinião de vocês, começar por você, professor José. Quais são as principais urgências dessa reforma? Bom, a principal urgência é a questão da idade mínima. Porque nós estamos passando por uma fase de transição, uma fase de transição demográfica, na qual alguns países passaram há mais tempo, na qual o país vai envelhecer muito. E a base de contribuição para a Previdência tende a diminuir. Portanto, o sistema vai ficar mais pesado. Professor Sidney, na opinião do senhor, qual a maior urgência dessa reforma? Bom, o debate da reforma da Previdência não é novo. No Brasil, pelo menos uns 20 anos. Nós já fizemos três grandes reformas no Brasil, em 1998, 2003 e 2005. Cada reforma tem, claro, o seu contexto, o seu debate. No mundo inteiro há reformas, no Brasil também, e aqui é localizado a temperatura econômica e política do momento. A urgência do debate é a seguinte. Há 20 anos se dizia que era urgente a reforma, senão o sistema ia falir. Aquela reforma não se fez, a de 1998 não se completou, a de 2003 e assim por diante. Então, de fato, o sistema hoje precisa de algum ajuste, precisa de reforma. Há argumentos do mercado para ajustar a Previdência, argumentos de ordem do Estado, essa questão demográfica de fato é importante, mas há também o ponto de vista dos segurados. Então, a questão hoje, talvez, melhor pergunta é qual reforma da Previdência nós deveríamos fazer neste momento? E, a partir dessa resposta, dizer qual urgência nós teríamos. A atual proposta é uma urgência do mercado. Professor, e toda essa reforma aí, ela tem como motivo principal justamente um, como posso dizer, equilibrar as contas públicas, tornar as contas públicas viáveis novamente, porque com o passar dos anos, com o envelhecimento da população, como o professor José citou, isso vai tendo um desequilíbrio. E um dos motivos dessa reforma, que eles dizem como necessária, como importantíssima, seria o rombo da Previdência. Eles colocam muito essa questão, apesar de ser uma questão que muita gente, assim, não bate o martelo, não diz como certo esse rombo da Previdência, mas existe uma estimativa que o déficit do INSS, por exemplo, neste ano, pode passar de 180 milhões de reais. Como que o senhor vê essa questão? Existe realmente esse déficit? Não existe? O que está certo nessas divulgações, professor? Há três premissas na proposta do governo para fazer a reforma. Uma delas é a transição demográfica, que é um fato no Brasil mesmo. A segunda é a questão do ajuste fiscal. E a outra é a despesa previdenciária. Nessa questão da despesa previdenciária, de fato, houve um aumento no Brasil bastante grande nos últimos anos. O professor deve concordar comigo, que é da área monetária. Mas esse desajuste, digamos, da Previdência tem origem em vários fatores. Um deles é o crescimento econômico, que é o Brasil que passa por uma crise momentânea. O segundo, e talvez esse, é que tem um debate pouco explorado, quase nenhum, é o problema do mercado de trabalho. A Previdência vai cada pouco, porque o mercado de trabalho é desorganizado. Há muita gente desempregada, muita gente com baixos salários, e isso repercute na Previdência. Então, a meu ver, nós teremos que fazer uma reforma para resolver a Previdência do ponto de vista de sustentabilidade, que é essa talvez a questão, a médio e longo prazo, mas há questões estruturais que não foram resolvidas no Brasil. Por exemplo, o mercado de trabalho. Então, quando se resolver isso, quando a terceirização continuar em proporções gigantescas, nenhuma reforma dará conta. O que nós faremos não é salvar a Previdência, mas destruir a Previdência. Professor Dizagliano, como o senhor analisa essa questão do déficit do INSS, que seria o principal motivo apontado para essa reforma da Previdência? Eu acho que também a questão do déficit do servidor público também. No global, você tem essa questão. Mas gostaria de aproveitar uma frase a respeito da questão de se essa reforma vai resolver alguma coisa. Nós já tivemos essas três reformas, duas grandes reformas, um puxadinho. E essa daqui está se afigurando no mesmo sentido. Nós estamos fazendo, na realidade, tirando água de dentro de um navio que está afundando. nós, com baldes, nós não vamos conseguir resolver a questão da Previdência e não conseguiríamos nem se 100% dessa proposta do governo federal, que já está sendo cortado, o governo já está negociando, mas nós não conseguiríamos resolver o problema da Previdência de longo prazo, nem com a aprovação de 100% das reformas. Porque realmente há questões estruturais aí que são mais amplas e que não se resumem mesmo apenas ao envelhecimento da população. Você vê, a própria dinâmica do mercado de trabalho, ela é, de certa forma, desconhecida. Porque, hoje em dia, você tem muito empreendedor, muito trabalhador, empresa individual. Então, qual vai ser a base que vai estar pagando a Previdência no futuro? Nós não sabemos ainda. Nós estamos esticando uma linha no tempo. Então, o mais provável é que em algum momento no futuro nós venhamos a experimentar uma nova reforma da Previdência. Então, o que a sociedade deveria fazer, na minha opinião, e isso tem a ver com essa questão de se é deficitário ou não é deficitário, é separar as coisas. Uma coisa é Previdência, para pagar as aposentadorias, e outra coisa são os programas sociais que vêm junto na Seguridade Social. e estabelecer que todos esses programas sociais sejam bancados pelos tributos da sociedade. A sociedade tem que escolher o que ela quer financiar e separar a Previdência, para que não haja essas contaminações. E também pensar que, provavelmente, a gente vai ter que resolver essa questão da base de arrecadação da Previdência no futuro de alguma outra forma. O presidente Michel Temer, ele mesmo colocou quando foi apresentada essa reforma da Previdência, uma preocupação com o futuro, lógico, colocando até como exemplo os países europeus como Espanha, Portugal, também a Grécia, que tiveram, que tem um problema hoje com a questão previdenciária. Então, ele tem essa preocupação já pensando no futuro, que é o óbvio, mas a questão é muitas críticas com relação ao que está sendo feito. nós temos aí um dos motivos que tem gerado mais críticas, além da questão que eles colocam do rombo crescente, a reforma é tida por muitos críticos como um crime contra os direitos do trabalhador. A gente separou um vídeo feito pelo movimento dos trabalhadores sem teto, que ele ilustra alguns pontos, isso das primeiras propostas feitas para a reforma da Previdência. Isso já teve alteração, agora nós estamos em abril de 2017, então nesse tempo já muita coisa mudou. Mas isso ilustra bem três dos principais pontos, vamos dizer assim, dos pontos mais críticos da proposta inicial dessa reforma da Previdência e a gente vai acompanhar agora na reportagem. É melhor entender essa reforma agora, porque em breve ela pode custar muito caro. A proposta de Temer tem vários ataques aos nossos direitos, vamos ver os três principais. Primeiro, eles querem aprovar a idade mínima para aposentadoria aos 65 anos, isso num país onde muitos morrem antes disso. A expectativa de vida em várias regiões do Norte e Nordeste está abaixo dos 65 anos. Nas periferias das grandes cidades, também, em São Paulo, por exemplo, bairros como Capão Redondo, São Mateus, Grajaú e tantos outros têm média de vida menor que 65 anos. Assim, vão transformar o INSS numa funerária e as pessoas vão se aposentar num caixão. E essa proposta ela vem logo de Michel Temer que se aposentou aos 55 anos de idade ganhando mais de 30 mil reais. A maior parte dos deputados e senadores que podem aprová-la também se aposentam cedo e cheios de privilégios. Segundo, querem igualar a idade da aposentadoria de homens e mulheres. Isso é uma tremenda injustiça. A maioria das mulheres brasileiras tem a chamada dupla jornada. Trabalham fora e depois em casa cuidando dos filhos e das tarefas domésticas. O Brasil ainda é um país machista e a maior parte dos serviços domésticos infelizmente sobra para as mulheres. Com esse acúmulo de trabalho é justo que as mulheres se aposentem antes como é hoje a reforma da Previdência que é acabar com esse direito. Agora se prepare para ouvir essa. Terceiro, querem exigir 49 anos de contribuição com a Previdência para que você possa ter aposentadoria integral. Hoje são 25 anos quase a metade. E veja não são 49 anos de trabalho são 49 anos de contribuição. Quem trabalha por conta própria ou sem registro não conta. Se ficar desempregado esse tempo também não conta. Ou seja, para alguém se aposentar com salário integral aos 65 anos tem que começar a trabalhar aos 16 anos com carteira assinada e permanecer assim até os 65. Não pode ficar desempregado e nem deixar de contribuir nenhum dia. É possível isso? Na prática isso representa o fim do direito à aposentadoria para a maior parte da população brasileira e uma redução drástica da aposentadoria dos que sobrarem. Está aí um vídeo muito bem feito muito bem ilustrado até pelo movimento dos Trabalhadores Sem Teto com a narração do ator Wagner Moura que também defende uma reavaliação dessa reforma. Nós vimos ali que pelo menos dois desses pontos já foram alterados. A questão da idade mínima para as mulheres que no caso caiu de 65 para 62 e do tempo de contribuição que inicialmente era 49 e agora pela última apresentação feita hoje aliás daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso caiu para 40 anos. Como avaliar essas mudanças iniciais assim? Como que a gente pode destacar professor? Bom, as críticas como o vídeo mostra de fato tiveram um impacto. A idade mínima tem uma tendência mundial mesmo de ter uma idade mínima próxima a 65 anos só que no Brasil isso seria desastroso por razões que nós temos desigualdades regionais bastante profundas no Nordeste a idade expectativa de vida é muito baixa e no Sul é maior. Isso criaria um problema do acesso privilegiado do Sul que já é privilegiado em renda ou seja, iria contra exatamente a finalidade da Previdência que é minimizar também as desigualdades sociais. O outro efeito é que eliminaria o acesso à aposidoria de uma parcela grande da população que iria contribuir ou seja, do ponto de vista de justiça social nós não teríamos mais Previdência nenhuma Previdência privada financiada. Talvez o mais grave ainda de fato é a questão do tempo de contribuição antes 49 anos hoje 40 anos porque ainda é muito né? Exatamente ou seja trabalhar por 40 anos e contribuir por 40 anos bom, a realidade do mercado de trabalho brasileiro hoje todo mundo conhece não permite o acesso rápido todo mundo ao mercado de trabalho os jovens hoje tem uma dificuldade muito grande começam tardiamente empregos precários contratos de curta duração de tal sorte que você pode chegar aos 65 anos o homem ou a mulher mas não terá 40 de contribuição hoje se olha a carteira de trabalho de um trabalhador comum é um mosaico de contratos de 3 meses 4 meses 1 ano e não vai contribuir a previdência professor nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essas mudanças sobre o impacto que elas têm hoje nós tivemos essa atualização a leitura da proposta oficial pela última atualização da reforma da previdência daqui a pouco esse vai ser o nosso assunto aqui no plural você continue com a gente que a gente já volta tchau 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 A reforma da Previdência é o assunto de hoje aqui no Plural e, na verdade, em todo o Brasil, porque a data da gravação do programa, esse dia 19 de abril, coincidiu com a apresentação da proposta final da reforma. Os professores da UFPR, Sidney Machado e José Guilherme Silva Vieira, são os nossos convidados para discutir sobre esse tema. Bom, e na sessão da Comissão da Reforma da Previdência de hoje, o relator Arthur Maia afirmou que houve mais de 100 emendas no texto inicial, de acordo com ele. Foram todas analisadas e influenciaram na proposta alternativa. Esse é o assunto de destaque em praticamente todos os veículos da mídia de hoje. E nós vamos dar uma olhadinha agora em algumas dessas manchetes desses sites de notícias. Vamos lá. O primeiro site do G1 diz que o relator propõe idade mínima progressiva para a aposentadoria de mulheres até 2036. Proposta é de que idade mínima para as mulheres comece em 53 anos e chegue em 62 anos. Para os homens, idade de partida é de 55 anos até chegar à regra geral de 65 anos, isso em 2038. Já o destaque da Folha de São Paulo, relator quer transição mais rápida para mulheres e beneficia policiais. O relator confirma que idade mínima de 55 anos, essa vai ser a idade mínima para policiais se aposentarem. O texto original da Reforma da Previdência enviado pelo Palácio do Planalto prevê idade mínima de 65 anos para todos os homens e mulheres. Aí o destaque do Globo, votação do relatório da Previdência na Comissão Especial será só em 2 de maio. A intenção do governo era votar ainda nesse mês, ainda em abril, mas a decisão agora será só no mês de maio da votação do relatório da Previdência. E o destaque do Estadão e último, intenção de votos da comissão mostra indefinição mesmo após mudanças no texto da Previdência. Segundo o levantamento feito pelo jornal, 14 deputados afirmaram que vão votar a favor após acordo, a votação do parecer começará dia 2 de maio, reforçando o último destaque. Nós vimos ali o destaque falando da questão dos policiais. Esse aqui foi até uma das manchetes da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 19 de abril, dizendo que policiais protestam contra a reforma da Previdência. Isso no dia anterior, nós tivemos esse protesto no dia anterior e pelo visto teve resultado, mesmo professor, com uma redução como a gente pôde ver. Como o senhor analisa essas mudanças dadas na data de hoje? Nós temos informações fresquinhas, quentinhas, não tivemos nem muito tempo de analisá-las de uma forma geral, mas como o senhor vê essas mudanças? Olha, eu acho que a crítica, que eu concordo mais com relação à reforma da Previdência, não tem tanto a ver com o vídeo, porque como a gente viu, o governo já fez concessões e já modificou o panorama para algumas das propostas originais. Mas é que está muito complexo o diálogo com a população. Então, isso se permite com que você diga que tem pessoas que vão ter que trabalhar até os 80 anos e não coloca que, na realidade, isso tem a ver com o percentual pretendido do salário, do benefício que a pessoa quer receber. Na prática, analisando todas essas propostas aí, a idade de aposentadoria da maioria dos trabalhadores, abaixo dos 45 anos, vai se dar entre 60 e 65 anos de idade. Aplicando as regras de transição, que impõem um pedágio sobre os anos faltantes, quem tiver até uns 45 anos de idade, não vai fazer muita diferença, ele vai se aproximar muito próximo dos 65 anos. Falando nas regras de transição, dá para considerar essas regras o mais complicado dessa reforma da Previdência? Dá para considerar o ponto mais complicado dela? Olha, eu acho que não. Eu acho que o valor do benefício é mais complicado, porque a primeira proposta, que foi contemplada ali no vídeo, previa um ponto de partida de 51% das médias salariais e acrescentando 1% por ano. Então, por isso que chegou aos 49%, para fechar 100%. Agora, o governo está com um ponto de partida de 70%. Então, deu uma melhorada no sentido de quanto que você vai receber. Isso aí foi uma questão interessante. Mas, ao mesmo tempo, você observando a dinâmica do mercado de trabalho, para comprovar os anos de contribuição até os seus 65 anos de idade, você tem que estar empregado, tem que estar com carteira assinada, tem que estar contribuindo. Então, esse é um ponto importante. E eu acho que a população deveria entender melhor todas essas regras do que está acontecendo aí. Eu acho que a questão da idade já está meio que batido o martelo. Vai ser isso mesmo. A maior parte das pessoas vão se aposentar até os 65 anos, mas não sei se não vai entrar numa renegociação ainda o valor do benefício. Eu acho que é meio dura a proposta atual. Professor Sidney, como o senhor analisa essas alterações que foram feitas? Bom, as alterações ainda não se conhecem integralmente, só pela divulgação da imprensa, mas, em princípio, o que se percebe é que o governo mudou tudo para ficar tudo como está. A proposta de dezembro de 2016 tinha uma regra simples de idade mínima e tempo de contribuição, e agora criaram critérios, exceções, tal como os policiais, mas, no final das contas, o governo certamente fez o cálculo de que financeiramente ainda é vantagem. Logo, a proposta continua a mesma, aumentar o tempo de contribuição e aumentar a idade. Então, essas são as duas, não mudou nada estruturalmente. Então, nós teremos um novo texto, porém, a rigidez da reforma continua. Nós temos aí uns dados que o governo esperava com a reforma, com a proposta inicial, se não me engano, eram 650 bilhões de reais, algo por aí, isso em 10 anos. Com a alteração, com a última alteração feita, esse número cai em 150 bilhões, é um número expressivo. Da onde que agora o governo vai tirar? Será que os aumentos, os impostos vão ter aumento agora? De onde que o governo vai tirar para suprir essa diferença que ele contava inicialmente? Eu acho que não é que essa diferença vai faltar, que o governo claramente superdimensionou. Isso, quando se lança uma proposta, já se tem a ideia que tem que ter uma margem de negociação. E essa proposta, claramente, ela tem uma origem muito clara no governo Temer, que é de reduzir a despesa previdenciária. Então, eles querem reduzir a despesa. Estão negociando o limite da despesa previdenciária. E queriam 600, agora estão se contentando com 500. Então, esse dinheiro não é que vai faltar. Foi o possível, talvez, ou será o possível dentro das circunstâncias políticas do momento. Um dos objetivos dessa reforma era, justamente, eles colocavam como bater privilégios. Mas o trabalhador não vai acabar pagando por essas reformas? Ele não vai ser o maior prejudicado? Essa questão do privilégio, na opinião do senhor, professor José Guilherme? Olha, na realidade, assim, é uma coisa do discurso. Mas essa reforma, ela é importante para dar viabilidade para a PEC dos gastos, que foi aprovada já. Sem a reforma da Previdência, aquela PEC dos gastos é uma miragem. Não é possível de ser contemplada. Então, vem um conjunto. As reformas vieram num conjunto que pretende o quê? Flexibilizar o trabalho. Tem a reforma trabalhista e também a lei da terceirização nesse sentido. E diminuir os custos do trabalho. Então, aí você tem que a Previdência, ela acaba sendo também uma fonte, tanto direta quanto indiretamente. Porque se o governo tiver que bancar um déficit, ele vai cobrar atributos. Isso vai vir da base produtiva. Então, é para evitar esse tipo de custo, você precisa frear os gastos, para evitar o aumento de impostos ou coisas nesse sentido. Então, é um conjunto, é um conjunto de redução mesmo de despesas, para que o governo consiga criar superávites e, entre os objetivos principais, pagar a dívida pública. Eu li até que alguns analistas, eles avaliam a Previdência Pública, dizendo que ela dá prejuízo. Não sei até que ponto, é verdade, eu não sou entendedor do assunto, mas que aí, dessa forma, uma reforma beneficiaria bancos que vendem Previdência Privada e com juros altos. Como o senhor vê essa questão, professor? De fato, eu acho que essa última intervenção do professor Guilherme é importante o seguinte, a questão central hoje no Brasil da reforma mais profunda é isso, é a questão do custo do trabalho. Do tanto o setor privado, que quer pagar menos, quanto o setor público, que quer economizar com isso. E, para fazer isso, claro, há uma redução de benefícios da Previdência, em valores, de tal sorte que cada trabalhador que tem uma renda média, digamos, verá que não terá essa complementação. Isso abre espaço, abre oportunidade para a Previdência Privada. Quanto menos Previdência Pública, mais Previdência Privada. Agora tem um outro fator. A lógica dessa reforma é uma lógica também de Previdência Privada, porque vincula o benefício, em grande parte, a uma longa contribuição. Então, nós estamos caminhando em dois sentidos. Uma, alimentando um espaço maior para a Previdência Privada, para o mercado, e dando um ar de Previdência Privada para o que era a Previdência Pública. Em resumo, nós estamos hoje reduzindo o custo do trabalho e desmontando a Previdência Pública. O senhor pontuou anteriormente que essa reforma, no fim das contas, acabou reduzindo o que eles propunham, eles acabaram, vamos dizer assim, cedendo e voltando meio que a estaca zero, não muitas mudanças foram aprovadas. Isso, o que isso significa? Que em breve teremos uma nova reforma, será necessária uma nova reforma? Quais vão ser os impactos dessa aprovação? Não necessariamente. É que na lógica que está hoje do mercado, eles vão querer fazer reformas sucessivas para reduzir cada vez mais o custo previdenciário, a despesa previdenciária. Estamos em uma ordem que o mercado está comandando. Dá para esperar uma nova reforma em breve, então? A menos que haja uma reversão de perspectivas políticas. Isso ocorreu já na história. A Previdência, os modelos que nós temos hoje, são modelos estruturados no pós-guerra, quando as economias estavam precárias e para reconstruir é que se construiu a Previdência, ou seja, dar uma proteção social para fazer com que as pessoas se engajassem no trabalho, se gerasse produtividade e os países crescessem. Nós estamos em uma lógica hoje reversa disso. Então, a Previdência hoje é colocada como um problema e ela foi, no passado, uma solução para a crise. Nós estamos aí, para encerrar essa questão do assunto da reforma da Previdência. Professor Dizaguilherme, na opinião do senhor, qual seria a solução, se ela existe, para essa reforma da Previdência? Seria, de repente, cobradas empresas que estão devendo, tem empresas que devem a Previdência mais de R$ 420 bilhões, pelo que eu li. Seria cobrar essa dívida? Isso aí daria para ter como uma solução? Não, eu não conseguiria fazer. Em primeiro lugar, porque muita dessa dívida é fundo perdido. A lista de devedores tem Varig, Vaspe, Transo Brasil, tem uma série de empresas que não tem mais o que ser cobrado. Então, achar um número mágico, um dinheiro que está enterrado, que vai tapar o buraco, não resolve as coisas. Porque eu quero só lembrar uma questão, mas todo mundo fala da expectativa de vida hoje, mas você tem essa Previdência sempre para o futuro. Então, os dados, se tem déficit, se tem superávit hoje, a rigor não teriam nenhuma importância. O que você tem que olhar é a trajetória no futuro. E a trajetória é preocupante, é o envelhecimento da população, é o encarecimento do sistema, é uma diminuição da base de contribuição. Então, isso tem que ser tratado. Eu acho que não tem mágica a curto prazo. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Plural de hoje. Com certeza, enriqueceram muito esse debate aqui e deve ter clareado as ideias de muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto. Eu mesmo me aprofundei agora para fazer o programa, tive que fazer as pesquisas, acabei entendendo um pouquinho mais. E que é uma questão que influencia diretamente nos direitos do trabalhador, de todos os brasileiros. Quero agradecer pela presença de vocês aqui hoje no Plural e também agradecer a presença de vocês de casa que nos acompanhou ou também pela internet. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV no nosso site ou nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.